Olá meus amigos e minhas amigas, gente estamos chegando aí aos 300 mil gente, ok? Estamos chegando aí, já até tem 290 mil inscritos, só tenho a agradecer gente. Passeando aqui pelo meu, a minha pequena horta, já plantei alface hoje, está um pouco murchinho porque eu mudei, então elas murcham mesmo, a gente aguou, está um tempo nublado gente e estou passeando aqui pelo meu quintal, vi ali dois mamãos maduros gente, mas gente, e vamos já colher para nós ver se está gostoso mesmo aquele mamão. Gente, mas antes disso gente, eu queria assim, agradecer a todos vocês que me acompanham gente e aqueles amigos também que sempre estão interagindo com o grupo. Inclusive gente, teve um rapaz que mandou um vídeo para mim hoje, um vídeo de como ele fabricou um coletor gente de furadeira, aonde ele põe uma furadeira para coletar o pó na hora que está furando em teto, em parede ele mesmo fabricou e eu queria compartilhar com vocês o vídeo desse rapaz, ele tem um canal, é muito bom se vocês verem que é interessante gente, ver mais a profundo o canal dele, ele tem muita invenção gente é um canal parceiro e a gente, Youtube, está sempre indicando pessoas assim porque o nosso intuito é levar conhecimento para todos vocês e é um vídeo aonde está mostrando a fabricação do coletor de pó, ok? Então vamos lá para o vídeo. Fala aí galera, beleza? Galera hoje eu quero trazer minha invenção, mas vamos compartilhar ela aqui no canal do Zé Maria. O Zé Maria é um pedreiro top, qualificado e ele mesmo já falou que já precisou dessa invenção aqui na obra. Essa invenção foi feita por mim, eu que criei ela, toda feita no PVC, esse pretinho em rolamento, ele tem ajuste aqui ó, tá vendo? Esse aqui ó galera, é para furadeira, é um coletor de pó para furadeira, ele é um kit, tem aqui mais essa peça aqui que acompanha, só que aqui é só um protótipo. Então eu fiz esse coletor, pintei de vermelhinho e tal, bonitinho, só para nós fazer vídeo, para ver se nós conseguimos parceria para fabricar ele e colocar no mercado. Então nós estamos compartilhando aqui no canal do Zé Maria, para vocês, para ver o que vocês acham e ver se vocês vão gostar e se realmente já precisaram de um desse mesmo. Eu estou com a furadeira aqui para dar um exemplo, aqui ó, para a gente instalar ele, a gente vem aqui ó, passa aqui por cima da broca, tem uns encaixes aqui que eu fiz, ó, é só chegar aqui, baixar e girar ele, tá vendo? Ó, ficou instalado e para tirar, da mesma forma, é só voltar. Então a gente baixou aqui e girou, a gente vem e coloca essa borracha aqui ó, para coletar o pó do teto, tá vendo? E ele coleta o pó do teto e da parede, tem outra boca aqui, ele é um kit. É, na verdade, nós vamos deixar o link aqui na descrição para você ver o vídeo dele completo no meu canal, para você ver como que coloca as brocas grossas, broca fina, broca grande, é de todas as formas, ver como que usa ele e a gente coloca ele também em vários modelos de furadeira. Então nós vamos deixar o link aqui na descrição para vocês visitarem o meu canal, a gente tem muita invenção para a obra também, viu? É, chega lá, deixa um like, é, se inscreve lá para ajudar a gente e agora vamos aqui mostrar para vocês como que funciona e vamos fazer alguns furos aqui para vocês verem o que vocês acham. É, já deixa um like aí no vídeo do Zé Maria, quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal do Zé Maria também, beleza galera? É isso aí ó, um abraço e vamos para os testes. Então é assim, olha o tanto que ficou bonito na ferramenta galera. Então vamos para os testes aí, vamos na prática para vocês verem o funcionamento. Vamos fazer o furo aqui para vocês verem, não vou usar EPI, porque é só um simples test e também para vocês verem que eu não vou sujar. Para nós acertar o alvo certinho, é só baixar aqui ó, encostar onde você quer e soltar a borracha e furar. Então olha só, olha só para vocês verem, então não cai pó nenhum viu galera, não suja. Olha só, olha aí, olha o pó caindo lá dentro ó, vamos mais perto. Então ó, abaixou, coloca no alvo e solta a borracha, ó. Ó. Olha isso. Mas dá para ver aqui realmente que não cai nada, olha só. Ó. Então olha para vocês verem ó, o pó, ó o pó, está todo aqui dentro, está vendo aí? Eu vou tirar aqui para vocês verem o tanto que é fácil. Então ó, é como se você fosse vir no lixo da obra e só fazer assim com a furadeira, que todo o pó vai cair ó, só para vocês verem ó, está noção de pó. Está vendo? Então ele sai por onde ele entrou, está vendo? O reservatório já está limpo. Olha só para você ver aí, nesses furinhos a quantidade de pó. Vamos fazer um furo agora sem o coletor para ver o que acontece. Então, olha o nosso coletor aí ó, filé, sem nenhum vazamento, está vendo? A furadeira limpinha, normal. Então olha só. Olha isso. Muito pó, galera. Olha. Olha o jeito que já ficou a furadeira. Aí tem que usar EPI mesmo, está vendo? Olha a furadeira, como já ficou. Então é isso aí galera, deixa um like, se inscreva e até o próximo vídeo. Olha só, aqui eu peguei uma escadinha de ferro. Olha gente, isso aqui é muito bom para a saúde, o chá desse aqui, o capremba. Aqui ó, nós temos chuchu aqui, minha esposa catou hoje, mas ela já esqueceu, tem um monte de chuchuzinho. Vamos lá catar o mamão. Cuidado com a escada gente. Aqui vamos verificar se está forte aqui, certo? Se está seguro, então aqui está seguro, então eu vou subir aqui com muito cuidado, agarrando aqui nessa outra madeira. E a gente vai colher aqui o mamão. O rapaz vai mostrar aqui, bem de perto, que é para vocês verem que não é montagem não. Está certinho aqui. Aqui eu vou colher um, vou colher um, aqui está aqui o mamão, mamão certo? Aqui já tem outro aqui, outro mamão legal. Então com muito cuidado, o certo era eu ter colhido um, ter descido, mas com muito cuidado a gente vai descer aqui. Olha só, então isso é muito importante gente, muito legal mesmo. Olha só aqui ó, olha os dois mamãozão. Então a gente vai ver se o mamão está bonitinho por dentro agora. Olha só, está aqui ó, muito cuidado, deixa a mão aqui em cima. Nunca, nunca deixa a mão aqui na frente gente, sempre aqui de fora. Se for cortar virar, é que pega na parte de cima que não tem perigo aí. Então você vai vir aqui, olha só gente. Olha só que legal isso. Entendeu? Maravilhoso, não? Olha só gente, que maravilha, madurinho ó. Muito madurinho mesmo, muito gostoso, deixa eu ver aqui se está bom mesmo. Olha só. Gente, incrível que pareça. É mel puro. Estarei buscando aí com todas as minhas forças, para conseguir um espacinho melhor do que esse, para me plantar mais mamões. Aqui tem um pé que está começando a carregar agora. Muito bom, legal. Então assim, que pena que agora vai chegar junho, e vai vir o frio, e o frio ele mata a sua do mamão. Ele é bonitão, mas mata um pouco. Ok, mas é assim, estamos por aqui. Espero que vocês continuem gostando do canal. Aqueles que não é inscrito, se inscreve no canal. Se calça se inscrever gente, ativa o sininho. E não esquece do canal Robson do Zé também. O canal Robson do Zé é um canal onde tem um futuro imenso. O canal está crescendo. Vocês que não conhecem, se quiser ir lá, ninguém é obrigado. Mas é assim, o que eu quero dizer para vocês é isso. Sempre eu estarei com vocês. Ok? Enquanto eu viver, eu estou passando minhas dicas no YouTube. E no dia que tiver algum vídeo, algum produto, é para ajudar vocês. Ok? Então um forte abraço. Se puder, se inscreva no canal do meu colega. O canal é um rapaz onde está trazendo muitas dicas de como fazer uma peça, de como fazer uma criação. Para você não ter que comprar tudo, né? Então um forte abraço. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Fui. Fui.